Olá, povo abençoado, graça e paz a todos Enfim, Jesus ressuscitou, é sobre isso que nós vamos falar na data de hoje Nosso devocional, amém Vamos lá, a leitura da palavra de Deus está em Marcos capítulo 16 a partir do verso 1 E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé Compraram aromas para ele ungí-lo E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nazer do sol E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande E entrando no sepulcro, viram uma ceba sentada à direita Vestido com uma roupa comprida, branca e ficar espantada Porém, disse-lhes, não vos assusteis Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou Não está aqui, eis aqui no lugar onde o puseram Amém? Então É comum Entre o povo daquela época, quando uma pessoa morria Eles compravam aroma para especiarias, para ungir o corpo Da pessoa que estava morta É comum, não está na lei, é tradição Agora, vamos pensar um pouquinho Jesus, quando ainda estava vivo, antes de ser preso, crucificado, morto Ele alertou a todo mundo Que ele iria passar por tudo aquele que passou Que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar Bom, se ele falou, de fato ia acontecer Então, por que buscar a Jesus onde ele não estaria? É aqui que nós chegamos É isso que a tradição faz Muitas e muitas vezes nós buscamos ao Senhor Onde ele não está Nós pensamos que ele está lá Nós, às vezes, até sinto a sua presença Mas não é Não passa de emoção Nós devemos procurar Jesus Onde ele se encontra Amém? Ele está sentado no trono da graça E habita em todo o coração Com triste Não adianta buscar Ah, porque tem barulho aqui, barulho ali Não, não é assim Nós precisamos buscar ele com fé Aonde ele se encontra E pela fé No seu sacrifício Nós temos livre acesso ao trono da graça E quem é que está sentado no trono da graça? Senhor Jesus Simples Então, meu irmão, minha irmã Vamos caprichar Ele ressuscitou Está sentado no trono Está atento às nossas orações Às nossas petições Às nossa adoração À nossa súplica O nosso clamor E assim por diante Vamos nos envolver Mais na religião E menos na tradição Amém Que o Senhor te abençoe E te dê a paz Um ótimo domingo Em nome de Jesus